Alô, alô, 4-5 Alô, alô, 4-5 Alô, alô, 4-5 Aluísio Nunes Senador 4-5 Alô, alô, 4-5 Aluísio Nunes Senador 4-5 Braço direito do Zé e do Geraldo Sujeito sério, experiente e trabalhador É nosso amigo, nos defende em todo lado Na capital, no litoral ou no interior Alô, alô, 4-5 Aluísio Nunes Senador 4-5 Sabe o caminho pra ajudar o nosso Estado Alô, alô, é preparado, competente, homem de valor Quero o melhor para São Paulo do Senado Eu voto 4-5-1, eu vou dizer alô Alô, alô, 4-5 Aluísio Nunes Senador 4-5 Alô, alô, 4-5 Aluísio Nunes Senador 4-5 Alô, alô, Aluísio Senador Alô, 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 alô Alô, 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 alô